Apenas um beijo Tentas de um louco de te amar Uma chama ardente Chegou feito serpente Envenenou o nosso olhar Você é um bicho Que eu não quero mais largar Eternamente Quero te namorar Voltar da noite Féu do luar Voltar da noite Féu do luar Apenas um beijo Despertou meu desejo Desejo louco de te amar Uma chama ardente Chegou feito serpente Envenenou o nosso olhar Você é um bicho Que eu não quero mais largar Eternamente Quero te namorar Voltar da noite Féu do luar Voltar da noite Féu do luar Voltar da noite Voltar da noite Voltar da noite Lua Tchau.